Olá! Nesta aula vamos falar sobre regras. Regras são recursos fantásticos do Outlook. Observe, vou clicar aqui no Outlook. E como eu preciso de mais mensagens para teste, o que eu vou fazer? Observe, vou entrar na caixa de entrada da minha conta lá do Gmail, vou selecionar um conjunto de e-mails e vou arrastar todos eles lá para a minha caixa de entrada. Soltando o botão esquerdo do mouse, todas as mensagens vieram para a caixa de entrada aqui do Outlook. Note como é fácil integrar mensagens aí entre pastas. Uma regra nada mais é do que um recurso que o Outlook nos oferece para que o Outlook tome ações quando nós desejarmos. Um exemplo, toda vez que você receber um e-mail do seu gerente, você quer que ele vá para uma pasta de gerente. Então isso você pode fazer, porque ele identifica o remetente da mensagem como sendo seu gerente. Ou você pode, toda vez que vier com a palavra venda, é um lixo, então você vai jogar na sua pasta de lixo automaticamente. Nesse caso, eu vou criar uma regra para as mensagens que tenham a palavra atraso. Então eu gostaria que todas as mensagens que tivessem a palavra atraso, viessem para uma nova pasta que eu vou criar aqui. Vamos criar aqui uma nova pasta no Outlook. Nova pasta chamada de atrasos. Perfeito. Poderia ser gerente, poderia ser o que vocês quiserem. Então note que eu vou criar a regra. Você pode estar sobre uma mensagem, então eu tenho aqui já a mensagem, eu posso clicar em regra. Isso é bacana porque ele já te dá algumas opções já pré-configuradas, então eu quero criar uma regra a partir dessa mensagem. O assistente de regras é mais simplificado quando você começa uma regra a partir de uma mensagem. Então primeiro, observe que eu tenho aqui uma separação desta janela. Na parte de cima é a ação. Então quando eu receber um e-mail com todas as condições selecionadas, então eu tenho que colocar a condição, a ação aí embaixo. Errei. Então quando eu receber uma mensagem com a palavra assunto, tiver a palavra atraso, perceba que eu não preciso colocar nada, só a palavra que eu quero. Então eu quero que ele execute uma determinada ação. Essa ação pode ser exibir uma janela de alerta. Então ele vai me avisar, ó, chegou uma mensagem. Isso é útil se você receber uma mensagem do seu gerente, tiver que tomar uma providência imediata. Eu posso tocar um som selecionado. Então toda vez que você receber uma mensagem, você vai poder tocar um som que você vai definir. Eu acho isso horrível, mas tudo bem, tem gente que gosta. E mover para a pasta. Então mover para a pasta é o item que normalmente eu utilizo nas regras. Eu posso vir até aqui e escolher a minha pasta. Eu quero a pasta atrasos. Se você não tiver a pasta aqui na sua estrutura, você pode então clicar sobre o item hierárquico superior, clicar no botão nova e criar a pasta. Por exemplo, eu vou criar uma pasta aqui chamada 6-test. Vou dar um ok. Perfeito, ele criou. Só que como eu quero mover para a pasta atrasos, vou clicar sobre ela e vou dar um ok. Perceba que até esse ponto está tudo certinho. Então eu poderia clicar em ok. E aí ele pergunta, olha só, a regra atraso foi criada. Executar essa regra agora nas mensagens que já estão na pasta atual. Se você der um ok, ele não vai fazer nada. Mas se você marcar esse controle e pressionar o botão ok, perceba que diminuiu a lista de e-mails. Porque ele varreu todas as minhas mensagens e percebeu que existem mensagens com a palavra atraso e direcionou para a minha pasta atrasos. Se eu clicar sobre ela, você vai ver então que eu tenho aqui as minhas duas mensagens que foram ouvidas. Se eu vier então aqui agora, observe lá na minha conta do Alessandro Docs e gerar um novo e-mail, a primeira coisa que você vai perceber é que ele já trocou aqui a origem. Então eu vou mandar essa mensagem para o Outlook, que é o alessandro.trovato.outlook.com Assim que eu faço isso, eu vou colocar aqui um assunto. Vamos colocar como assunto regra de atraso. Lembra que eu tenho que colocar a palavra atraso no assunto? Então, teste de mover mensagem. Teste de mover mensagem, na verdade. Ao clicar em enviar, essa mensagem então vai sair da minha conta do Gmail e vai vir aqui para a minha conta do Outlook. Eu vou pedir para que ele envie e receba para tentar ajudar mais rápido. Perceba que ele está enviando e recebendo as mensagens. E eu posso escolher aqui aguardar. Perceba que ele está sincronizando, ele está sincronizando as minhas pastas. Faltam alguns segundos. Vamos aguardar. Pronto. Não veio nenhuma mensagem na caixa de entrada. Perfeito. Senão que a regra funcionou. Se eu clicar sobre a pasta atrasos, você vai ver então aqui que a regra de atraso foi direto para essa mensagem. Quando você faz isso, então você pode criar quantas regras você quiser. Mas tome cuidado porque algumas regras podem ser criadas como mover para o lixo. Então as mensagens vão ser apagadas sem que você perceba. Crie com muita atenção as regras do seu Outlook. Detalho importante, quando você estiver utilizando as regras e você quiser gerenciá-las, clique em regras e clique em gerenciar regras e alertas. Você vai ver as regras que estão aqui ativas. Se você não quiser mais a regra, desmarque essa opção. Você vai estar desativando. Se você quiser excluir, clique sobre a regra e escolha o botão Excluir. Você ainda pode copiar. Você pode alterar a regra e escolher outra ação para ela. Eu posso, inclusive, editar as configurações e fazer com que na nova tela eu faça a escolha dos outros itens. Essa tela é mais complexa porque ela traz mais opções. E ela é exibida quando você vai clicar aqui em regras e vai definir uma nova regra a partir do zero. Quando eu clico aqui em criar regra, note que eu tenho uma mensagem. Se eu estiver sem nenhuma mensagem selecionada, eu posso entrar aqui em regras, gerenciar regras e clicar em nova regra. Você vai ver, então, que o assistente é um pouco diferente. Então, o primeiro passo. Na etapa 1, eu preciso selecionar um modelo. Qual o modelo que é? É um modelo de organização? É um modelo de atualização? Ou é um modelo de iniciar com base em regra em branco? Eu posso colocar, então, aqui a mensagem que eu receber ou aplicar a regra em que mensagem que eu enviar. Eu posso, inclusive, descobrir, diferenciar se eu quero as regras para o que eu recebo ou o que eu envio. Note que, então, nós temos aqui mover as mensagens de alguém para uma pasta. Posso mover as mensagens com palavras específicas no assunto para uma pasta. Eu posso mover mensagens enviadas a um grupo público para uma pasta. Eu posso sinalizar mensagens. Então, perceba que existem vários itens. Vamos escolher o primeiro, mover as mensagens. Aqui na parte de baixo, você vai ver a etapa 2. Então, por exemplo, aplicar esta regra depois que a mensagem chegar de... Esse link está esperando que você clique sobre ele para selecionar as pessoas. Então, eu vou clicar sobre ele e vou adicionar aqui a minha conta do Outlook. Dê... E vou colocar um OK. Se você quiser colocar várias pessoas, então você pode selecionar vários contatos e adicionar com OK. Mover para a pasta. Então, eu posso agora, no local onde está escrito especificado, clicar no link e escolher a pasta para onde eu quero mover a mensagem. Eu quero mover para a pasta, sei lá, mais tarde. Vou dar um OK. Então, agora eu posso avançar. As condições, então, agora, elas podem ser alteradas. Então, observe que eu posso checar que as mensagens sejam somente nesse computador, que elas venham de pessoas ou grupos específicos, que elas tenham palavras específicas no assunto, que vierem de uma conta específica, mensagens que foram enviadas só para mim, sem cópias para ninguém, onde meu nome consta no para. Então, perceba que existem vários itens e você pode marcar quantos desejar, desde que você faça a configuração aqui na parte de baixo da tela. Vou desmarcar essas opções. Eu vou colocar aqui onde meu nome conta com cópia oculta, avançar, e aí eu posso selecionar as ações. Veja só, excluir, excluir definitivamente, mover para uma pasta, marcar, imprimir, tocar um som, marcá-la com um lida. Tem uma série de ações que você pode escolher aqui dentro da mensagem. Lembrando que você tem que configurar aqui na parte de baixo também. Vou avançar. E aí, há as exceções. Então, por exemplo, eu poderia falar assim para ele, olha, toda vez que eu receber uma mensagem com a palavra atraso, você mova para a pasta atraso. Mas, se a mensagem não vier de determinadas pessoas, se a mensagem for enviada somente para mim. Então, tem algumas exceções em que a regra não vai ser aplicada quando você marcar aqui esses itens. Eu posso avançar, vou dar um nome para ela, então eu posso digitar aqui um nome qualquer. Ativo a regra para que ela venha flegada como marcada e posso executar a regra agora. Quando eu clicar em concluir, a regra vai ser aplicada. Ao dar um ok, você vai ver então que ele vai processar as mensagens. Como nenhuma atendia a regra, ponto final, a minha regra está ativa. Lembrando que é sempre importante você entrar em regras, gerenciar as regras e verificar quais estão ativas. Se você não utiliza uma regra mais, clique sobre ela e exclua a regra. Porque agora, com certeza, você pode ter problemas se você esquecer uma regra ativa e depois de um tempo perceber que as mensagens estão sendo apagadas, encaminhadas, sem que você faça isso. Então, antes de falar que é vírus, dá uma olhada nas regras aí do seu Outlook. Você também vai conseguir gerenciar os alertas, então você pode criar alertas específicos aqui para as suas mensagens. E você pode também, através das opções, programar aqui as regras. Você pode exportar essas regras para serem utilizadas em versões anteriores ou importar regras quando você vai trocar o seu Outlook. Então, se você vai migrar o seu Outlook, é importante que você faça também a gravação dessas regras, exporte-as, para depois importá-las e continuar utilizando. Se você quiser aplicar uma regra imediatamente, então você pode clicar sobre ela e escolher o botão Executar Regras Agora. Note então que regras é um recurso muito fantástico. São poucos os que utilizam isso no Outlook, mas ele aumenta muito a produtividade de quem está usando o e-mail. Espero que tenha gostado. Na próxima aula, nós vamos falar mais um pouquinho sobre os recursos do Outlook. Esse é um curso muito completo. Eu estou gravando porque eu adoro de verdade essa ferramenta chamada Outlook e eu tenho certeza que você vai gostar dele também. Grande abraço!